E aí galera, beleza? Então, pra você que é novo aqui no canal, eu sou o Rafael Bisbiz e eu sou um entusiasta das plantas, cara. Eu adoro plantas alimentícias, adoro punk. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma planta, uma planta muito maneira, sabe? Que é o açafrão da terra, cúrcuma sagrada, açafrão, cúrcuma longa. É um tempero que, assim, na minha cozinha é obrigatório, cara. Sempre tem, uso em tudo, sabe? Faço arroz, boto açafrão no arroz. Pensa numa comida aí, vai fazer um frango, bolinho salgado, qualquer um. É pra você dar um aroma, uma cor na comida. Pô, é muito bom, muito. Eu gosto de comer, muito, muito. Inclusive, tô ficando gordinho. Essa quarentena tá foda. E um tempo atrás eu fui a São Paulo, um ano, um ano e pouco atrás, eu fui a São Paulo com a minha esposa, peguei meu filho pra dar uma volta e aí a gente passou numa vendinha e eu achei, cara, esses risomas ali vendendo e trouxe pra casa, pensei, cara, vou plantar, sabe? Vou plantar porque eu gosto muito, né? Então eu quero ver como é essa planta. Eu tenho muito isso, assim, de... Se eu conheço um tempero, eu quero saber como é a planta. Eu tenho muitos mosquitos, vocês querem mosquitos pra vocês? Ela é de origem indiana, sabe? E ela é usada pra muita coisa, sabe? Desde alimentação até corante, sabe? Assim, é muito comum, muito comum o uso dele na Índia. Ela não cresce muito, mas ela é uma planta bem viçosa, sabe? Ela é muito bonita e dá uma flor muito bonita. O meu não deu flor, sabe? Assim, então, como eu queria já fazer uma colheita da primeira planta que eu tenho, eu deixei a irmã dela do lado ali, que é do mesmo risoma. Eu cortei ele em vários pedaços e fiz várias pequenas mudas, assim. Então, um eu deixei ali pra poder ver se ele dá flor, né? Porque eu quero ver como é que é também, só vi por internet. Uma flor bonita. Assim, se não der, beleza. O pior de tudo que vai fazer é ter mais risoma depois pra eu colher. Então, galera, a cúrcuma tem vitamina B6, vitamina C, tem vitamina K, vitamina E, tem cálcio, cobre, ferro, sódio, potássio, magnésio, zinco. Melhora a imunidade do corpo, ela é antiviral, antibacteriana. Se vocês forem fazer, por exemplo, um peixe, sabe? Uma carne, um frango, quiser, tipo assim, que você vai embalar num papel alumínio, você pode substituir pelas folhas do açafrão, sabe? E ele vai aromatizar a comida também, assim. O açafrão, ele tem uma substância chamada curcumina, que é muito presente nele e é usado em várias coisas, sabe? Ele é usado em manteiga, é usado em curry, é usado em tempero, é usado em diversos condimentos, em molho de carne, em várias coisas, assim, sabe? Que você compra industrializado, sabe? Muitas coisas levam curcumina. Quando o açafrão tá fresco, pode ser consumido cru e ele tem uma ação antioxidante que é muito interessante, sabe? É uma planta medicinal muito rica, muito rica. Vale muito a pena dar uma pesquisada mais a fundo nas propriedades medicinais dela. Esse foi o açafrão da terra, curcuma sagrada, curcuma longa, tem vários nomes por aí. Um tempero ótimo, um alimento maravilhoso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, se tá chegando agora. Se inscreve aí, compartilha o vídeo público ou por mensagem com seus amigos. Dá aquela curtida. Corre uma lenda aí que se você clicar aí na curtida ali, seu dedo não cai. Ajuda o amigo aí. Já aproveita, deixa aqui embaixo seu comentário. Me fala o que você achou do vídeo. Troca comigo. Escreve aqui, manda uma mensagem pra mim aqui pra eu poder entender o que vocês estão achando. E aí poder produzir cada vez um conteúdo melhor pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho